Eu lembro de nós dois ali olhando pro céu Sem querer saber de nada Que não fosse eu e você Eu pensei que seria sempre assim Nosso mundo e nada mais Mas roubaram o nosso tempo Nossa paz Te levaram pra longe de mim Todo amor tem um fim Como qualquer flor Seu jardim Como as nuvens Que chovendo se vão Nosso amor foi assim Escuto uma canção de amor Canto junto e aumento O som Como se pudesse te chamar Te trazer pra cá Onde estou? Se adianta Eu não sei não Só sei que eu sou assim Se eu tenho um sonho O sonho me tem Tanto faz Eu não vou tirar você de mim Todo amor tem um fim Como qualquer flor São as minhas lembranças O que é que tem É bom lembrar O tanto que eu te amei O tanto que eu te amei O tanto que eu te amei Eu não vou tirar você de mim Eu não vou tirar você de mim Escuto uma canção de amor Escuto uma canção de amor Tanto junto e aumento O som Como se pudesse te chamar Te trazer pra cá Onde estou? Se adianta Se adianta Eu não sei não Só sei que eu sou assim Se eu tenho um sonho O sonho me tem Tanto faz Eu não vou tirar você de mim Todo amor tem um fim Como qualquer flor Seu jardim Como as nuvens Que chovendo se vão Nosso amor Foi assim Assim